Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rewarden do Desafio do Gelo Marinho 2.0. A Ana está ali fazendo a pesquisa, o Fábio está pirulitando aí pela base. O negócio é o seguinte, eu preciso converter o Fábio. O problema é que minha ideologia é muito fraca ainda. Dá para fazer um ritual? Não, já fiz um... Vou ter que prender o Fábio, hein? Vou ter que prender o Fábio. É arriscado, mas eu acho que como eu perdi um colono e não teve outro ataque, se eu não me engano, não teve, né? Outro ataque. Eu esqueci de ver que o próximo ataque vai vir um pouco mais fraco do que deveria. E como eu tenho poucos colonos também, só tenho dois, né? Acho que o mínimo dos ataques, eu acho que é três mesmo, não lembro. Mas vamos prender o... O Fábio? É, é. Sua amante vai te prender. Você vacilou. Não pagou a pensão aí, ó. Tome. Ih, quem pegou gripe? Putz, o cara... Acabei de prender ele, ele me fica gripado. Tá, e aí o que eu vou aproveitar e vou fazer então? Vamos bloquear aqui e vamos deixar ele ter uma crise crise de crença. Tá, ele vai ficar com fome. Acúmulo tóxico? Tá, é da poluição aqui, né? Do chão poluído, não é? 11% ela, 3% ele. Eu preciso pôr a bomba. Aqui, ó, bomba de poluição. Vou pôr ela mais ou menos aqui, ó. Certo? Enquanto isso o Fábio vai... Eu tenho três milicianos aí pra me ajudar, né? Caso venha um ataque aí. Vou pôr a bomba de extração de poluição aqui, porque agora tá começando a dar problema dentro da base. Acho que aqui ela... Aí, tá vendo a área que ela pega? Se não me falha a memória, ela consegue suprir, né? Consegue deletar a poluição causada por dois geradores, eu acho. Não tenho certeza dessa informação, mas eu acho que é isso. Três é quase certeza que ela não consegue lidar. Mas como a poluição espalha em volta, a gente consegue evitar, pelo menos aqui, é da área da base, ó. Ela só faz esse barulho estranho quando... Quando termina, né? Mas tudo bem. Quando faz a extração. É... Se eu deixar ele bem zoado aqui... Peraí, mas eu tenho que tratar ele, né? Senão aí fica ruim, né, Marcelo? Pronto. É... E colocar ele pra ser convertido, senão não adianta nada. Tudo isso que eu fiz até agora. Tem que alimentar ele, não vai ter jeito. Boa, né? Vai lá tratar o cara, não? Aí. Nossa, 2.8% o tratamento. Opa, já diminuiu pra 57, ó. Vamos ver como é que tá aqui. Imunidade tá subindo mais rápido do que a gripe. Parece que sim. 21, 24... 22, 25... 25, 28... Tá dando 3% de diferença toda hora ou impressão minha? É, preciso melhorar o tratamento. Tratamento... Alimenta. Como é que tá a gripe? Eu vou ter que mudar aqui o tratamento dele. Vou ter que usar uma medicina. Vai ter jeito. Ó, 44 pra 29... Deixa eu até começar já a movimentar aqui, ó, as coisas. Põe a caminha pra cá. Transforma isso aqui em cadeia já. Como eles têm um bom relacionamento, eu acredito que vai ser bem rápido trazer ele pra base de volta. Aqui. Essa porta aqui. Não é pra manter aberta mais. Como é que tá a gripe? 49, 52... 50... Tá difícil, hein? Será que eu consigo converter ele? Preciso melhorar a situação. Essa cama aqui seria melhor, ó. Vou ter que trocar ele de lugar, senão ele vai morrer da gripe. Ai, meu amigo. Não é fácil, não. É, prioriza prender o cabra. Aí. E prioriza agora... Converter. 30 pra 15. Agora a gente vai ter um bônus na... Na imunidade, né? Pra quem não sabe, a cama... Né, ela é dire... Deixa eu até colocar aqui pra cama médica. Ela é diretamente relacionada aí com o bônus de imunidade, né? Ela tem um fator aqui... Aqui, ó. Fator de ganho de imunidade da cama. Essa aqui tá me dando 7% a mais. Beleza. Qualidade do tratamento. 37% dessa vez. Ó, terminou a escavadora. O que eu posso pesquisar agora? A cápsula de transporte. Então, a cápsula de transporte eu nem sei se vai dar bom. Eu vou colocar pra pesquisa porque é o seguinte, ó. Se a gente for observar aqui no... No mapa mundial... Eu não acredito que a cápsula vai alcançar não, viu? Essa odeia aqui, por exemplo, ó. Ainda por cima tá hostil, né? Porque eu hostilizei com eles, né? Ou não. Não, eles são hostis já, né? Cadê os brabos? Não, eu que hostilizei com eles. Pior que eu acho que não alcança, hein? Tá, vamos lá. Como é que tá a imunidade do Fábio? 65, 66 pra 67. Beleza. Aí igualou. 67, 67. Ok, ele não vai morrer. De gripe ele não morre mais. Aí nós liberamos a broca. Opa, um viajante se juntar. Vamos ver se eu tenho informações. É o McKinney. Um construtor de casas na árvore chamado McKinney chegou e quer se juntar à colônia. Está disposto a contribuir, mas não vai sair voluntariamente, alegando não ter nenhum outro lugar pra ir. Você pode escolher derrubar, expulsar e, no entanto... Então. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui tem tudo pra ser um evento de traição, né? Precisa de mais gente. Vamos ver quem é o McKinney, o que ele tem de bom. Ele chega aqui com menos 7 de proteção contra o frio. No perfil. Ah, que ótimo. Incapaz de violência. Tudo que eu precisava. Cultivo. Ó, cozinha inútil pra mim aqui. Muito ruim, né? Muito ruim. Vou mandar ele pro paredão. É muito ruim, rapaz. É, o Randy vai ficar me oferecendo sobreviventes agora, né? Porque eu só tô com dois. Já já chega uma cápsula aí de transporte. Como é que tá a certeza do Fábio? Tá, 1.8. Dá pra priorizar aqui, Ana? Por favor. Priorizar. Tratando. Não, peraí. Tá bom já. Medicina não precisa mais... Natural ou pior. Acho que nem tratou, né? Com a Glitterwood. É, McKinney. Vem pra cá. Essas roupas aí tá como? Tá tudo novo, mas... Desculpa, cara. Putz, ele veio com um pacote de... Tá, larga essa refeição aí. Larga tudo. Larga. Larga. E larga. Tem uma tatuagem no corpo todo, ó. Tchau, McKinney. Vai lá morrer lá no... Do outro lado do mundo. Deixa o saco aqui, não. Se vier um comerciante, vem. Se não vier, te delete isso aí. Ana, dá pra priorizar a conversão aqui? Isso. Acho que foi, hein? Convertido, beleza. Agora, ele já pode dormir na mesma cama que a Ana assim que eu recrutar ele de volta. Eu acredito que vai sair bem rápido. Ele chegou lá, morreu. Tchau, McKinney. Obrigado por ter diminuído aí a oportunidade de enterro mecânico. Eu tenho bônus se eu fizer esse enterro? Peraí. Dá pra colocar o túmulo aqui dentro, né? Terrar o cara lá no... No tóxico. Doenças graves. Agora o Fábio deve estar bem zoado. Vamos ver. Conversão. Poder. Conversão não, né? De 13 para 11.1. Diminuiu 1.2. É. Achei que ia ser melhor. A Ana também não tem tanta persuasão assim, né? Ela só tem 6 de intelectual. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, eu primeiro tenho que enterrar ele pra depois iniciar o ritual. Beleza. Deve ter deixado ele morrer aqui perto, né? Vacilei. Agora a Ana tem que ir até lá. Bom, tá menos 50. A Ana é extremamente resistente aí ao frio. Menos 71. Inclusive, vamos até tirar aqui os... Forçado. Ela tá com pele de trumbo, pô. Tem que respeitar. Pele de trumbo não é pra qualquer um, não. Inclusive, faz um tempinho já que o Randy não manda uns trumbo aí, né? Ó. Interration. Vamos ver agora. Começar em enterro. É... Qualidade esperada. 15%. 47% pra confuso. Eu não tenho o guia moral, né? Eu não consigo... Eu não tenho ele porque eu preciso liberar ainda o guia moral, eu acho. Se for... Tá, eu posso arriscar. Né? Eu não vou perder nada se... Pode começar, né? Certo. Aí liberei o scanner agora, né? Eu tenho a broca e tenho o scanner. É, o enterro foi confuso. Vamos lá. Esse cara cuidou da gripe extrema. Desenvolveu imunidade já. Já tá diminuindo. Nossa, ele chegou bem perto de morrer, hein? Nossa, tava em 97%. 97% eu acho que a gripe chegou. Cadê, ó? Ele fica aqui no diversos... Aqui, ó. Escaneadora, penetradora, subterrânea. Ela precisa estar... Ela não pode estar sob um telhado, tá? Então eu vou colocar ela aqui dentro, aqui, ó. Eita, fuga de la prision. Porrada nele. Tome, tome, tome. Vai fugir, não. Pô, ele derrubou. Deitou um na porrada. Porrada. Vai quebrar nada dele, não, né? Nariz destruído. Capturar, Fábio. Filha da mãe. Libera e libera. Priorizo o tratamento dele agora, né? Tô todo arrebentado. Nariz destruído. O que que destruiu o nariz dele? Miliciano. Foi com o cano da mini-espingarda. Ué, tem que ser... Eles não usam a mão, né? Não sei o que tenho perdido o braço. Como é que tá aí? A situação de prisioneiro dele. 10.8. O mais importante é que tá convertido. É com o guia moral eu posso fazer conversão direta, né? Com o guia moral na religião. Ana, você precisa do seu robozinho aqui de volta. Depois repara o miliciano. Ó lá, convers... Tá... Convertendo de... Convertendo não. Convencendo, né? Agora. Vamos lá. De 10.8 pra 10.1. Então, agora o que influenciou foi que ele tá todo detonado, né? Aí o estado de espírito do prisioneiro influencia. É, eu tava na bomba. Na bomba não, no scanner. Aqui, ó. A escaneadora. Ela tem 3x3. Vou colocar ela aqui, ó. Nesse cantinho. Desconstruir. Vamos remover a área de telhado aqui. 3x3. A invasão da colmeia. Eita. O que eles vão trazer aqui pra mim? Putz, logo agora... Tava indo tão bem. O corpo lá no chão. Bom. São dois lanceiros. Tá vendo? É bem tranquilo. Por quê? Porque eu perdi dois colonos. Né? Isso dá uma boa afetada no... Na próxima invasão. No próximo evento negativo, né? Eu perdi dois colonos. E... É basicamente isso que afetou mais aqui. Ele vai vir atrás do meu bichinho aqui não, né? Putz, acho que ele vai. Eles vão atacar imediatamente. Não vão se preparar. Tá, Ana. Missão falhou. Tudo bem. Eu nem tava fazendo missão nenhuma. Comerciantes de produtos exóticos. Acho que esse compra o chifre do Trumbo. Vou chamar aqui. É... Não. Compra. Compra. Paga 533. Tá vendo? Muito bom. Milão ganhei aqui nessa brincadeira. Chip de inicialização. Não. Deixa eu ver. Tem mais. Nossa. Olha o que que tem aqui, mano. Caramba, bicho. A semente da árvore da poluição. Isso aqui é raríssimo de encontrar no comerciante orbital. Acho que só vem em quest e aqui no comerciante orbital. Olha o preço. Meio... Tá. Tá um pouco acima do preço, né? O valor de mercado dela é 1200. Por que que eu tô praguejando aqui? Porque se eu não me engano, eu preciso de pelo menos... Deixa eu diminuir a velocidade aqui e pausar. Eu preciso de pelo menos 5% de fertilidade pra plantar isso aí. Ou seja, eu não consigo plantar em nenhum lugar aqui no mapa. Tem que pegar depois esses detritos aqui. Eu não posso esquecer. É... Porque simplesmente não tem fertilidade, né? Aqui no mapa. Não tem. Não tem onde plantar. Não tem como. Ela não... É zero. Tudo zero. E tem uma cerveja lá em cima. Depois eu vou lá pegar. Tem uns corpos espalhados no mapa aqui que eu nem tinha visto que tinha. Até caí das cápsulas eu nem percebi. Só que tem... Eu não tenho certeza. Mas se eu não me engano, aonde cai meteoro altera o solo. Só que tem que ser um meteoro de pedra, né? Os de prata. Porque cai um de prata, cai um de... Compactado, né? Aqui é tudo gelo. Tá vendo? Onde eu passo o mouse em cima, ó. É tudo gelo. Ou água rasa, né? Ou água profunda. Se cair tipo um meteorito de... Como é que é o nome? De granito ou de qualquer pedra que for. Ele altera o solo onde ele caiu. Mas mesmo assim não dá pra plantar, né? Nesse tipo de solo. Putz, mano. E também tá caro pra caramba. Não tem essa grana. Ai, tá bom, mano. Vai lá. Vamos de novo lá falar com o comerciante. Ah, eu não tinha vendido os chifres, né? Vamos vender os chifres agora. Aparato de salto. Como não tá vindo muito ataque humano, as lanças de ataque psíquico nem... Nem me ajudaria muito. Eu tenho os pacotes de higiene aqui, arquista, né? Eu vou pegar os componentes. 9 e pegar o componente avançado também. Ih, ficou menos 40. Deixa eu tirar um componente. Aí, 0, 0. Pronto. É isso, gente. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que esperar, não. Tirar aqui a área de fertilidade. Ok. Acelera. Tá. Eles tão recarregando ali. Tá todo mundo carregadinho, 100%. Saúde tá meio zoada, né? O que você tá fazendo aí, Ana? Tentando recrutar. É, conserta aqui, ó. E depois conserta aqui. E depois... Esse aqui não tá zoado. Estão vindo. Esse aqui tá 100%, 100%. Vamos lá fora. Missão disponível. Uma realeza em perigo. Hugo Ferrari. Um lavrador do Império de Deus está a fugir de uma situação política preocupante e quer se esconder em Yaktsuk. Yakutsk. Nem eu sei falar o nome da minha cidade. Por 22 dias. Os inimigos de Ferrari provocaram mecanose para caçar ele e haverá duas invasões de força 2x e aproximadamente desse tamanho. Cinco ceifadores, dois lanceiros e três piqueiros. Pra tomar um tiro na cabeça de uma invasão dessa aí. Sem capacete. Tem até um capacete catafrático aqui. Hoje não. Obrigado. Obrigado também. Tchau. Eles estão vindo. Será que vocês três dão conta? Do recado? A Ana podia... Vai removendo o telhado, né? Equipa essa granada aqui, Ana. Na moralzinha. Ela pegou a granada ou ela equipou? Ela pegou. É pra equipar. Certo? E aí pega o revólver. Isso. Bora, vem comigo. Deixa eu subir mais um pouquinho. Só entrar na área aqui. Não vai acertar não, né? Não, vamos lá. Aqui, ó. Bala neles. Vem cá, Ana. Nossa, ele ia acertar um tiro aqui e já era. É... Granadinha aqui. Bum. Beleza. Um pouquinho mais pra frente, Ana. Agora aqui. Beleza, os dois estonados. Vocês vão ficar brincando aí ou vocês vão atirar no cara? Ah, tá fora do ranch. Aí. Cadê o outro? Ah, tá aqui, ó. Easy peasy, né? Por que que a Ana parou de tacar granada? Tá doida pra tomar um teco na testa, né, Ana? Adaptado. Vai. Adaptado de novo. Ana? 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 Ah, não acredito que ela tomou esse tiro, mano. E tomou outro. Onde pegou esses tiros? Coluna vertebral. Que beleza. Vai se tratar, Ana. Vai. Vai, 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 vai. Ela não se tratou, não. Infestação devido a pacote de resíduos. Eita. E dá, é? Não era até menos 40. Ah, acho que a infestação de pacote de resíduos é igual... A da broca de perfuração. Ela não respeita a temperatura, porque não tem infestação abaixo de menos 40. E tá menos 53. Ok, vou cancelar esse estoque aqui. Cancela. Ana, você não se curou ainda? Prioriza se tratar aí, Ana. Como é que tá a certeza aqui? Certeza não. Conversão 9.4. É, várias coisinhas dando errado, né? Vai recarregar vocês. Aqui o pacote de poluição, ele não tem... Não faz nada, tá? Aqui ele nunca vai acontecer nada com ele, porque ele tá congelado e tá debaixo de um telhado. Então, aqui ele nunca vai explodir. Quantos veio aqui? Tá, deixa aí, né? Deixa as aranhas lá. É um evento negativo, né? Então... Ana tá bem zoada. Ainda bem que não foram tiros perigosos. Pegou um na coluna, ela poderia ter ficado destruído a coluna dela. Fazendo a limpeza. Pega os meus itens aí, bichinho. De onde vem esses componentes? Ué, preciso de um robozinho pra limpar a casa, né? Deixa eu fazer um subnúcleo aqui. Eu vou fazer um robozinho pra limpar. A gente tá converteu o bicho. Converteu? Converte não. Não é converter, Marcelo. É recrutar. Fazer mais um subnúcleo. Aproveitar que eu tenho o material. E botar aqui uma tarefa pra fazer um limpador. Prioriza aqui o mecanoide, Ana, por favor. Ah, tá. Tem que colocar aqui o negócio, né? Então, o negócio tá tudo aqui pegando o tempo aqui, ó. É, diversos. Scanner subterrâneo. Agora sim a gente entra na era de não precisar mais o comerciante de produtos variados. Pra ter aço, né? A gente precisa dele, claro, né? Pra ter pedra. Mas o aço é muito mais importante que... Ele é matéria-prima pra praticamente tudo. Então, ele vai me dar tanto aço, quanto plastiaço, quanto ouro, né? Que são materiais aí muito importantes no late game, né? A maioria das construções avançadas aí utilizam plastiaço. É, Ana não tá muito feliz não, viu? Utilidade moderada de dor, não tem nenhum baseadinho. Vendi, né? Tudo bem. 460 de aço eu tenho ainda. Também não tá se divertindo muito, né? Demora, né? Pra fazer o... Esses mecanoides mais... 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 Pebinha, né? Deixa eu pôr aqui pra desmontar a mecanoide antes que eu esqueça. Já devia ter uma bancada já pra isso, né? Acho que eu vou fazer a bancada de... Qual que é a bancada mesmo? Acho que é de usinagem, né? Já deveria ter ela já. Ah, que ótimo. Não posso pôr aqui porque tá com o console de comunicação ali. Nem aqui. Mas aqui eu posso. Tá faltando essa bancadinha. Esse aqui pode tá desligado por enquanto. Não, tem que pegar os materiais, né? Pera aí, Marcelo. Não dá essa não. Transportar. 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 Transporta os corpos todos. Aqui eu preciso deletar esses corpos. Transporte. Cadê onde tem mais coisa? Não sei como ela não colapsou ainda. Aqui, ó. Vamos pra cá. Acho que não tem mais nada. É, é só isso mesmo. Ela já não tá bem. Ela ainda foi lá do outro lado. Deixa eu mudar aqui o cronograma dela. Pra recriação o tempo todo. Volta aqui, Ana. Oh! Pra voltar. Tem que melhorar essa diversão aí. Oh, a cervejinha. Por que ela não tá indo no pino? Tá, a cervejinha já resolveu o problema dela. Quem nunca, né? Trabalho aqui. Missão disponível. Posto avançado. Ah, posto avançado eu não vou. Só tô com a Ana aqui. Não vai rolar não, gente. Deixa eu ver se ficou alguma cicatriz. Não. Cadê meu robôzinho de limpeza? Onze horas. Tá bom. Vai dar tudo certo no final. A Ana tá tentando bravamente. Cinco ponto oito. Deixa eu colocar ela pra priorizar. Depois do policiamento, o scan aqui, ó. Colocar dois no scan. E onde ela tá indo? Onde ela tá indo? Ele tá indo aqui. Olha, tem um vacilão aqui. Uma lebre da neve. Aí, boa, Ana. Foca no Fabio. Beleza. O limpador tá pronto. Só retirar. Prioriza aqui. Nice. Agora temos um robozinho pra limpar a casa. Tá, vamos lá. Tarefas. É, destruir mecanoide. Né? A gente tem um... Fazer sempre. Nessas tarefas aqui. Né? Na... Na mesa de usinagem. O retorno é maior, né? Do que na... No ponto de fabricação. Não perde-se tanto material. E aí, aqui eu posso fabricar minhas próprias armas. E a Ana agora tá vagando triste. Depois já fazia tempo que a Ana não tinha um colapso, hein? Rapaz. Tá bom, Ana. Acelera. O que foi que colapsou ela? Ambiente hediondo. Putz, por causa do sangue. Era só ter limpado. Fazer o quê, né? Deixa eu mudar essa cama aqui pra cama normal de novo. Ele não tá deitando porque tá com cama médica, eu acho. O scan aqui já tá rolando. Né? Gasta 700 watts. Espero que o primeiro veio que encontre seja um veio de aço, né? Eu tô produzindo combustível. Tem ainda bastante comida. Duas cervejinhas. 3.9. Tá, tá diminuindo um. Subsolo escaneado, ó. Ouro. Certo? Então, né? Aí... Caramba, Marcelo. Não tá mostrando. Como é que mostra? Então, se você clicar tanto no scanner... Aqui, ó. E aí já mostra aqui, ó. Tá vendo? Tem 300 unidades de ouro aqui. Se você clicar tanto no scanner quanto você pôr pra construir a broca, que é na produção... Aqui, ó. Broca profunda. Ele mostra pra você. Ele te mostra o que que tem e a quantidade. Né? Antigamente não era assim, tá? Antigamente é um pouco mais chato lidar com isso aqui. O Fábio, não esqueçam que ele é um grande minerador. Né? Então... E aí a gente pode minerar isso aqui utilizando uma bateria. Por causa da bateria que ela vai precisar de um telhadinho. O Fábio consegue minerar isso aqui rapidão. Tá, vou fazer a broca ali. Vamos fazer uma bateria auxiliar. Colocar ela aqui assim. Colocar aqui, né? Que ela já fica encostada na rede. E eu posso usar ela. Tá? Aqui a broca não vai fazer nada nessa situação. Visitantes? Hum... E aí, laranja? O que você tem de itens aí? 30 baseado. Tem um turbante de lã de ovelha. Confederação caverna. É, status ele não tem nada que... Que agregaria muito, não. É... Tá, tá bom. Fazer bacia hidropônica de medicina, né? Só que pra isso eu preciso achar um veio de aço ainda. Ninguém te convidou pra entrar não, viu? Fica passando aí dentro da minha casa aí. 0.4 a resistência do Fábio. Mais duas... Mais duas interações. Ele volta pra base. Ó, zero. Próxima interação. O Fábio é nosso de volta. Não vou aceitar criança nenhuma. Mais visitantes. Range tá... Fora da lei de Lazonte. É... Fábio veio. Beleza. Tá recrutado. Então, agora é o seguinte. É... Pera aí. Pausa. Agora. Podemos fazer isso aqui, ó. Essa cama aqui. Volta a ser cama pra colono. Aqui. A minha ideologia não permite isso? Não lembrava disso. Pera aí. Não era do Fábio que não permitia? Pô, todo esse trabalho e a minha também não permite. Filha da... Tanto trabalho. Botar a cama aqui de volta no quarto. Manter essa porta aberta. Tá bom. Fábio voltou. É o que importa. Agora somos da mesma religião. Eu tenho que fazer uma reforma aqui, hein? Tem que reformar essa religião. Não tá legal assim, não. O que eu posso fazer aqui? Executado recentemente. Não, ainda não posso. Tem que dar mais um tempinho. Fábio, faz uma limpa ali pra nós. Vem pra cá. Faz uma limpinha aqui pra nós. Bimba, 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 bimba. E aqui também. Tá liberado. É... Equipa sua... SMG? A Ana, ela tá carregando um item com ela aqui. Não tá? O revólver. Solta o revólver. Equipa o revólver. E aí tem que trazer de novo a bancadinha pra cá. E eu... Mano, eu nem me toquei que era a minha que não permitia. Mas eu acho que a do Fábio também não. Né? Porque mostra ali, ó. Quando... Aqui, ó. Academia tecnológica não permite. Se a gente pôr a cama um pouquinho mais perto, será que alguém percebe? Será que alguém fala alguma coisa? Fazer igual no... No Alien Sturgeon Down, né? O Fábio tá tacando ferradura ali. A Ana que... Ai, agora a diversão não veio. Pronto. Agora... Já já ela tem um... Um... Uma epifania aí, né? Ana, seria legal se você aplicasse aqui os mecanoides. 10. 15. Esse aqui vai dar 15 também. 40. Pronto. Então, a bateria tá cheia. E aí o nosso amigo Fábio, ele pode fazer o seguinte agora. Mas seria ideal fazer isso aqui, ó. Uma paredinha de ardósia aqui. E um telhado... Aqui. Oxê! Era telhado, pô. Mandei construir mais parede. Aqui. Expandir telhado. Eu cliquei no lugar errado. Aqui. Beleza? Aí tá vendo? Tem um telhadinho aqui. Aí agora eu movimento essa bateria, que vai durar bastante tempo. Aqui, ó. Ainda tenho 225 de aço. Preciso de um scan agora de... De aço, né? Fábio. Já tá aí. Prioriza. Olha lá. Coisa linda. Olha o tanto que dura a bateria. É pra priorizar, tá, Fábio? Não é pra voltar, não. Mandei você voltar. Ele tá... Me ignorando. Ah, ele tá entrando no... No cronograma dele aqui, né? Tá bom. Deixei ele pra lá. Extrair ouro é... É um pouco chato mesmo. Mas tem um valor comercial bom. E se vier um comerciante, eu já quero estar com esse ouro na mão. Né? É um... É um acúmulo de riqueza que vale a pena ter em mãos. Vamos aguardar aqui, passar um dia. Aí, ó. Quem falou que eles não podem dormir um do lado do outro? Respeita, pô. É... Eu só tenho mais banda pra mais um mecanoide. Tem que começar a aumentar a banda da... Da Ana. Eu não tenho onde colocar esses pacotes de resíduos. Porque... Essa área aqui ficou com... As Mega Aranha. É... Acho que dá pra pôr... Onde você vai? Não, negativo. Onde você pensa que você vai remover a área de casa? Opa, opa. Parou. Tem mais área de casa ali, tudo bem? Tem mais alguma aqui que eu não... Não. Pode voltar, filhão. É. Fazer uma zoninha de despejo aqui, ó. Estoque. Proibir tudo. Tóxico. Pacote de resíduos tóxicos. Prioridade crítica. Pronto. Agora tem pra onde levar de novo. Ai, ai. Bom, galera. Acho que é isso, né? Por esse episódio, acho que tá de bom tamanho. Tem que esperar agora escanear mais coisa. Aqui já tá... A broca já tá atorando ali. Faltou alguma coisa? Faltou algum... Vamos tentar fazer aqui um discurso do líder. Talvez um festivalzinho no final. Vamos ver aqui, ó. Vamos começar o discurso do líder. Ó, 42%. Se for inspirador é mais 2%. Eu acho que eu pulei alguns discursos do líder, né? Vamos acelerar aqui. Acelera, acelera. Ah, que ótimo. Um discurso terrível. E o festival ainda não dá pra fazer. Tem que esperar mais um pouco. Muito bom, viu, Ana? Você está de parabéns. Fez um belo discurso. Quando a chance é alta, não consegue. Quando a chance é... É assim mesmo. É assim que funciona. Ai, ai. Tá bom. Acho que deu bom no final das contas, né? Temos aí a perfuração. Temos o scanner. Tem um pouquinho de aço ainda disponível. Agora eu tenho um robôzinho pra fazer a limpeza. Tem um pouquinho de defesa. Agora eu tenho a mesa de usinagem. Dá pra fazer alguma coisinha aqui. Inclusive a mochila de banda larga. Mas aí pra fazer ela eu preciso de dois chips. Eu só tenho um. Aí eu preciso invocar mais um. Mas tem o capacete do comandante mecanoide. Que esse aqui eu posso fazer. Esse aqui eu tenho o material pra fazer. Certo? Mas no próximo episódio a gente dá uma brincada. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.